Eu não sei quantas vezes você se perdeu Mas Deus ouviu Cada prece e cada pranto ao seu mandar Anjos descem pra cuidar de ti Porque eu, pra ele você é especial Você é a coisa mais linda de Deus É o mais importante que tem O maior dos seus cuidados é você Eu te vi Desde antes de nascer Ouvi o bebê chorar E de emoção também chorou E vibrou Com cada sonho que realizou Intercedeu Junto ao Pai quando sofreu Você é a coisa mais linda de Deus É o mais importante que tem O maior dos seus cuidados é você Qualquer outro pode te humilhar Sem dar valor Sem dar valor Seu Pai te encontrou É bem E sabe quem você é E pra ele não há um primal Te abraçam, te limpa do teu mal Como um príncipe vitorioso Te conduzirá Eu não sei quantas vezes você se perdeu Mas Deus ouviu cada prece e pranto Ao seu mandar Anjos descem pra cuidar Porque você é especial Eu te viu Eu te viu Eu te viu Desde antes de nascer E de emoção também Chorou E provocou Cada sonho E realizou Intercedeu ao Pai Você é a coisa mais linda de Deus É o mais importante que tem O maior dos seus cuidados É você Você é a coisa mais linda de Deus 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 É o mais importante que tem O maior dos seus cuidados É você Você é a coisa mais linda de Deus Você é a coisa mais linda de Deus Você é a coisa mais linda de Deus Você é a coisa mais linda de Deus